Gustavo Remix Oficial Vai deixar a porta aberta para o nosso encontro A meia-noite ou a encontro Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que estou te olhando e te desejando E você sabe ficar disfarçado O seu marido não notar Eu sei você tava carete ou já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Sentei relaxado quando derrubar Se se tem saudade, se se tem carente Vou lembrar da gente, me chama que eu vou Hoje no sofá na sala, na rede armada Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Gustavo Remix Oficial Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro A meia-noite ou a encontro Daquele jeito pra gente se amar Mas sempre estou te olhando e te desejando E você sabe ficar disfarçado Pro seu marido não notar Eu sei você tava carente ou já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Mas na verdade foi eu quem gostou Se se tem saudade, se se tem carente Vou lembrar da gente, me chama que eu vou Olha que eu vou Vamos nos avançar, vamos na rede armada Tô dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor Sentei relaxado quando derrubar Se se tem saudade, se se tem carente Vou lembrar da gente, me chama que eu vou Lusa para a sala, saída e a rada Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Ou na sua cama, a gente faz amor A gente faz amor Gustavo Remix, oficial A gente faz amor